Sexta da Sorte traz pra você Sorteio Capital e Interior No terceiro prêmio Deofan 75 2010 Segundo prêmio Xiaomi Note 11 E no primeiro prêmio R$ 1.000 Seis extras de R$ 500 cada Dez giros da sorte de R$ 50 Cartela apenas R$ 1 13 de janeiro às 20h Realização Instituição Alex Alves